Ok, pessoal, chegou o momento de dizer pra vocês exatamente o que vai acontecer Notícia bombástica pra explodir a tua cabeça, pra explodir o mundo, pra se explodir Quer saber o que é? Você tem certeza que tá preparado pra isso? É sério, eu tenho até medo de anunciar isso Você está prestes, se quiser, a ir pra Comic Con Experience 2015 pelo Manja Aqui É bem simples, galera Uma pessoa que eu conheço, infelizmente, não vai mais poder ir ao evento Então, depois de um período enorme de negociações, eu decidi que eu deveria ficar com esse ingresso E sortear pra um inscrito do canal Porra, porra Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu É isso aí, malandragem Se você quiser, e se você correr, se você for capaz Você vai estar na Comic Con Experience 2015 Senhoras e senhores, vocês têm até domingo, dia 30 Pra se inscrever no canal e deixar um comentário Caso você não esteja no YouTube, por favor, assista esse vídeo no YouTube Porque você vai precisar deixar um comentário aqui no vídeo Dizendo por que você merece ir pra Comic Con Por que você, você merece ir pra Comic Con O resultado sai no dia 30 e a melhor resposta vai levar meia entrada A única coisa que você vai precisar fazer É levar uns documentos que eu vou falar pra você depois E tudo mais, bonitinho, tá tudo certinho E levar um livro pra doar lá Porque a meia entrada tá baseada nisso Porra, na moral, na moral Aí fica fácil Sério, corre Esse vídeo é rápido como o tempo que você tem pra responder É isso aí, pessoal Vídeo rápido Espero que dê tempo de você se inscrever no canal Participar da promoção Eu quero encontrar com você lá Pra entregar o ingresso na sua mãozinha O ingresso é válido pro dia 6 de dezembro O último dia da Comic Con Experience 2015 Cai num domingo Então vê lá Tá tudo explicadinho bonitinho agora Se tiver alguma dúvida, larga aí nos comentários Se você gostou desse vídeo, já sabe Larga o like, joinha, partiu, firmou Já é, chama-me como quiser Favorita que ajuda bagarai Compartilha com os amiguinhos Compartilha assim com os amiguinhos Você não vai deixar de compartilhar E se inscreve no canal Principalmente por conta dessa promoção Mas se inscreve no canal Porque eu sou um cara legal Caso você ainda não seja inscrito Obviamente que você vai receber todas as atualizações De todos os nossos programas Chega de falar Chega de falar Eu quero você inscrito e respondendo Vai! Furo! Furo!